TVC Emprego. Caneta, papel, para anotar aí certinho, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está procurando uma oportunidade de emprego. E a gente vai dar aquela força para você e já, desde já, desejando boa sorte também, porque claro, precisa de sorte, né? Que o mercado está cada vez mais competitivo. Então, vamos para lá, então, com a primeira oportunidade de emprego. R$ 1.500,00. Telefone para contato, ó, 67981740473. É a vaga para a loja que trabalha no ramo de forro e fica na Avenida Filinto Miller. A pessoa interessada deve entrar em contato pelo telefone e levar o currículo até o estabelecimento. Combinado? Então, anota aí. Deixa um pouquinho lá, diretor. Calma. Voltou. Não, já é outro. Isso, deixa aí. Calma. 981740473. Combinado? Agora sim. Vamos para a segunda oportunidade de emprego desta segunda-feira. Operador de caixa, R$ 1.550,00. Mais benefícios. Telefone para contato, 35097114. É a vaga para trabalhar em um supermercado. A empresa oferece plano de saúde, vale compra. Combinado? Então, é 35097114. R$ 1.550,00. Mais o plano de saúde, mais o vale compra, que são considerados como benefícios. E a terceira oportunidade de emprego para esta semana é estágio de direito. Então, está aí, quem está cursando ciências contábeis, salário aí da bolsa, R$ 1.000,00. O telefone para contato, 992639415. As oportunidades são para acadêmicos de direito e ciências contábeis. Então, se você está cursando direito ou ciências contábeis, está à busca de um estágio, olha aí a oportunidade, tá bom? A seleção é para a formação de cadastro de reserva. A jornada do estágio será de 4 horas diárias em turnos a ser definido. Com a bolsa auxílio no valor de R$ 1.000,00, mais o vale transporte diário de R$ 8,80,00. Olha que bom, hein? Está aí, então, estágio para os acadêmicos de direito e ciências contábeis. TVC Emprego. Ah, não anotei, Israel. Perdi. Calma. Calma. Daqui a pouco já vai estar disponibilizado em nosso portal. Terminou o TVC agora, corre lá no portal RCN67, que todas essas vagas estarão disponíveis lá, com o endereço, com o telefone, para você entrar em contato, levar o seu currículo e, quem sabe, já começar o mês de maio aí trabalhando, que é muito importante. Obrigado. Obrigado.